Nesta semana tivemos alguns dias de pânico na Bolsa de Valores e muitas pessoas, muitos investidores vêm me perguntar, mestre e aí? A bolha vai chegar? A bolha vai estourar? O que está acontecendo no mercado? O que vai acontecer? E neste vídeo nós vamos falar todos os fatores que podem fazer você ficar atento com seus investimentos, tá legal? Então fica até o final do vídeo, assiste o vídeo completinho que você vai gostar e vai se proteger e eu vou trazer para você dicas também de como se proteger caso essa bolha possa estourar. E antes de começar falando aqui sobre a bolha que pode explodir o mercado aqui da Bolsa de Valores no Brasil, curte o nosso vídeo, ajude a comunidade mestre da riqueza, me ajuda muito só de você apertar o botãozinho de curtida neste momento e não vai cair seu dedo, prometo que não vai cair. Você já ouviu falar no índice SP500? VIX é o famoso índice do medo, ele mede aí o medo, o temor dos investidores no mundo, tá legal? Então ele chegou a subir quase 35% nesta semana, aí mostrando que alguns investidores pelo mundo estão com medo, estão até mesmo tirando dinheiro da renda variável e colocando na renda fixa ou em ativos de proteção. E neste vídeo, neste momento, eu vou te explicar o que está acontecendo aí pelo mundo que pode afetar os seus investimentos. Se liga nessas notícias. Acordo da OPEP pesa sobre petróleo e ações de petroleiras. O que está acontecendo em relação ao petróleo? OPEP é uma organização mundial de vários países que produzem o petróleo. Eles comandam o preço do petróleo no mundo. Não adianta você querer brigar com a Petrobras porque a gasolina no Brasil está cara. A Petrobras não manda no preço do petróleo. O petróleo é uma comodidade e quem manda no preço do petróleo aí são os países, essa organização da OPEP, que eles fazem a reuniãozinha deles lá, tem um árabe do lado, tem um russo do lado, tem um americano do outro lado, enfim, eles fazem a organização deles e definem o preço do petróleo. O que estava acontecendo nos últimos meses? Eles fecharam a torneirinha, eles estavam entregando menos petróleo aí para o mundo, para os países que precisam, dependem do petróleo. E aí o que aconteceu? Com a reabertura da economia, muitos países estavam voltando com tudo, né? Ou seja, os carros voltando a circular, as empresas voltando a funcionar. E aí a demanda pelo petróleo ficou muito maior, só que a oferta do petróleo ficou muito menor. E aí o que acontece? O famoso efeito da inflação. O petróleo subiu, bateu aí, preços recordes. E com o acordo da OPEP, né? Emirados Árabes, a Rússia, enfim, todos os países apertaram a mão, fizeram um acordo e aumentaram, abriram a torneirinha, tá legal? E forçaram o preço do petróleo para baixo. Na segunda-feira desta semana, o petróleo chegou a cair 7%, empurrando as empresas petrolíferas para baixo. Olha lá, confere essa notícia. Preços do petróleo caem cerca de 7% após acordo da OPEP. para elevar oferta e com temor sobre coronavírus. E Bovespa fecha na mínima desde maio com receio sobre Covid-19 e tombo do petróleo. Mercado global se dá conta de que pandemia não acabou e bolsas afundam. Bom, meu amigo, que a pandemia não acabou não é novidade pra ninguém. O planeta está se vacinando, a solução é a vacina. Graças a Deus a vacinação segue firme aí em alguns países aqui, tanto no Brasil como alguns países aqui da América do Sul. Mas, nos Estados Unidos e na Europa, eles estão com problema de avançar na questão da vacinação. Muitas pessoas não querem se vacinar por inúmeros motivos. Ou porque a religião não deixa, ou porque eles não acreditam na vacina, ou porque tem medo de ficar doente, tem medo dos efeitos colaterais, tem medo de virar jacaré. E aí, meu amigo, é o seguinte, o que era pra ser mais rápido na questão da vacinação, principalmente nos Estados Unidos, onde eles já estão com todas as vacinas ali próximo a eles, isso não está ocorrendo. E aí, nós temos uma variante nova, que é a Delta, que hoje ela é muito mais contagiosa, ela se propaga muito mais rápido, ela tem se espalhado tanto nos países da Europa, como nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, as infecções vêm aumentando aí muito rapidamente, inclusive as internações também vêm aumentando o número de mortes, vêm aumentando nos Estados Unidos, porque muitas pessoas não quiseram se vacinar. Aí você tem uma variante, que é a Delta, se espalhando muito rápido ali pelos Estados Unidos, e quem não toma vacina, acaba morrendo, tá legal? E na Europa, vários países que estavam voltando a reabrir a economia, estão dando um passo pra trás e voltando a fechar a economia. E isso sim, preocupa e preocupa muito aí os investidores no mercado. Por isso que o indicador aí do SP500 VIX, no caso que mede o indicador do medo dos investidores, ele subiu muito forte essa semana. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em junho, nós tínhamos aí uma média de 11 mil infecções por mês. E agora, no mês de julho, nós já estamos atingindo o número de 30 mil infecções por mês. E aí o mercado teme, claro, que novas restrições possam acontecer nos Estados Unidos. Só pra se ter uma ideia aí, o Stocks 600, que mede aí as 600 principais ações da Europa, chegou a cair quase 2,5% no início desta semana. Pra você ter uma ideia, foi a maior queda deste ano que nós tivemos, mesmo quando a pandemia estava no pico total. Então, o medo global aí é muito grande e realmente pode sim estourar uma bolha e afetar aqui o Brasil. Claro que pode sim. No Brasil, as coisas estão melhorando. A vacinação vem avançando, o número de infecções vem baixando e as internações também. Nós estamos com a média móvel de infecções caindo a cada dia e a mesma coisa pras mortes, tá legal? Mas a variante delta já chegou no Brasil. E como as coisas aqui acontecem mais tardiamente, primeiro sempre acontece ali nos Estados Unidos, na Europa e depois vem parar no Brasil, a gente não sabe o que pode acontecer. E o mercado sim prevê o futuro. Então, os investidores estão em cima do muro nesta semana, esperando pra mais informações, mais acontecimentos do que pode ocorrer aí na Bolsa de Valores. Olha o que está acontecendo no gráfico da Ibovespa, que é aí a nossa Bolsa de Valores, tá legal? Então, olha esse gráfico. Olha lá. No dia 7 de junho, a gente bateu aí a máxima, né? 130.776 pontos. E olha o que aconteceu dali pra frente com as notícias que estão afetando o mundo via a variante delta, né? A gente hoje, olha aí, olha a queda que a gente teve ali em julho, a gente voltou pra 124.394 pontos. Isso, claro, graças à variante delta que vem se espalhando pelo mundo. E a nossa Bolsa reflete muito, principalmente o mercado americano. Olha a questão do dólar agora. Olha o gráfico do dólar. Se você vê ali em 25 de junho, a gente teve a mínima do dólar esse ano, e agora o dólar vem voltando a subir, tá? Isso mostra o que pra nós? Isso mostra o seguinte. Os investidores estrangeiros estão preocupados com as notícias, tá? Eles estão preocupados com a questão da variante delta, se pode afetar os investimentos deles. E aí, no momento de pânico no mercado, o que eles fazem? Eles retiram o dinheiro do país emergente, como o Brasil, por exemplo, e voltam a investir no seu país, ou seja, nos Estados Unidos ou na Europa, buscando produtos de renda fixa que são muito mais seguros e são considerados, sim, os produtos, falando em tesouro americano, é o produto de renda fixa mais seguro do planeta. Então eles retiram os investimentos da nossa Bolsa de Valores aqui, voltam para os Estados Unidos e, com isso, o dólar, ele se valoriza frente à nossa moeda aqui, o real. E eu quero te pedir uma gentileza, um favor, um agrado aqui pra nós. Já se inscreve no nosso canal, clica aqui em cima, ative o sininho, ative todas as notificações pra que a gente possa conversar e estar mais próximo aí nas próximas semanas. Tá legal? Bom, falando um pouquinho sobre o mercado americano, aqui no Brasil, quando a gente tem um mercado de pânico, a Bolsa de Valores, por exemplo, cai 2%, 3%, a gente tem ações que caem 5%, 7%, 3%, é muito comum isso. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, segunda-feira desta semana, nós tivemos o mercado em pânico, o índice do SP500, o índice do medo, no caso, que eu comentei pra vocês, ele subiu e ele disparou. Mas, por exemplo, olha as ações que nós temos nos Estados Unidos, como elas reagiram. A Amazon caiu 0,67%, Facebook caiu 1%, Johnson & Johnson caiu 0,7%, a Coca-Cola caiu 1%, P&G caiu 0,05% E o ETF voo, que mede aí a média das 500 ações americanas, caiu 1,5%. Agora, por exemplo, se você diversifica a sua carteira, você investe nos Estados Unidos, você percebeu o quê? Que lá as ações sofrem menos no mercado de pânico, tá legal? Se você está focado só nas ações brasileiras, sua carteira pode ficar muito volátil. Então, se você já começou ali a diversificar sua carteira, tem ações americanas, é uma forma de você se proteger, porque lá o mercado é muito mais estável do que o mercado brasileiro. Além do que, foi o que nós falamos pra você aqui no gráfico anterior, o dólar, ele sobe. Quando a gente tem um mercado geral em pânico, o dólar, ele sobe, né? Os investidores estrangeiros resgatam o seu dinheiro, o real se desvaloriza frente ao dólar. Se você está exposto ao dólar, você tem essa proteção também. Além do que, estar investindo nas maiores empresas do mundo, você está se protegendo num mercado muito menos volátil. Você está posicionado em dólar, se o mercado cair muito, você vai ter aí o dólar protegendo você. Além do que, você pode diversificar também a sua carteira com outros ativos. Por exemplo, olha lá o índice IFIX. Com todo esse cenário de pânico, o índice IFIX caiu 0,18%. Tá legal então? Além de você receber dividendos de fundos imobiliários, se você estiver posicionado ali em outros ativos como fundos imobiliários, pode ser uma maneira de você diversificar a sua carteira, não sentir tanto essas crises. O ouro, por exemplo, caiu 0,02%. Mas em momentos de pânico, o ouro até se valoriza. Tá legal? Por quê? Os investidores saem de ativos de risco e vão buscar ativos mais seguros como o ouro. Então, a minha resposta para você se proteger de uma possível bolha que pode acontecer no mercado, é a diversificação. Você não pode ficar tentando acertar preço. Se você ficar tentando acertar preço, é caiu demais essa ação, subiu demais, é hora de comprar, é hora de vender, você não vai acertar. Então, a maior proteção que eu posso te falar aqui como dica é diversifique sua carteira com bons ativos. E você vai me perguntar como você, mestre da riqueza, protege a sua carteira. Vamos lá. Eu invisto com 25% hoje do meu capital em ações brasileiras, 25% em ações americanas, 12,5% eu invisto em fundos imobiliários, 12,5% eu invisto em REITs nos Estados Unidos, que é uma espécie de fundos imobiliários. Por lá, eu invisto 5% do meu patrimônio em ouro, 2% eu invisto em criptomoedas, no caso Bitcoin, e 18% eu coloco o meu dinheiro na renda fixa. Então, não seja ganancioso, proteja a sua carteira e a melhor forma de você se proteger de uma bolha que pode explodir no mercado é a diversificação. Lembrando, guarde sempre um dinheirinho ali numa reserva de emergência e numa reserva de oportunidade que você possa aproveitar aí os descontos que uma possível crise pode trazer para você. Tá legal? E esse foi o vídeo de hoje, quero te agradecer por estar aqui comigo, bons investimentos e quem diversifica, dorme bem.